Fala galera, aqui é a Sinar e vamos para a clássica segunda-feira fuleira, no qual temos aí um novo jogo de graça da Ubisoft de surpresa, além de 3 jogos grátis fuleiros e muitos jogos interessantes aí por menos de 20 reais. Porém, se falar de jogos aqui, eu peço que deixem um like maroto aí, caso você seja novo aqui no canal de caudiparaquedas nesse vídeo. Saiba que o intuito desse tipo de vídeo aqui é de mostrar jogos aí de qualidade duvidosa, tá? Porque raramente temos coisa boa de graça na segunda-feira, então tendo isso em mente, aceitamos aí de graça a transição na testa, né não? Bom, só lembrando aí que às 6 horas da noite de hoje eu vou estar ao vivo lá na Trovo, link aí embaixo, e vamos começar com o jogo grátis surpresa da Ubisoft, que é a única coisa não fuleira de hoje, tá? Nesse exato momento, todos podem simplesmente resgatar o ano 1404 Story Edition de graça e para sempre no PC através da Ubisoft Connect. A oferta ficará ativa até o dia 14 de dezembro na semana que vem e ao resgatar o jogo, ele será seu para sempre. Essa versão chamada de Story Edition do ano 1404 é uma versão otimizada do clássico game, que foi lançado no ano passado pela Ubisoft, que recebeu até mesmo várias otimizações aí e suporte a resolução de até 4K. Caso você não conheça, esse ano 1404 foi lançado originalmente em 2009 pela Ubisoft e é um excelente jogo de estratégia em tempo real com construção de cidades, no qual podemos desenvolver grandes impérios e controlar economia, diplomacia e combates. Sem dúvidas, esse ano 1404 é uma excelente opção para os amantes do gênero de jogos de estratégia e construção de cidades. Vale citar, irmãos, que esse game não é pesado, deve rodar em algumas batatas gamers de boas e infelizmente não está disponível no GeForce Now e também não possui legendas oficiais em português e Brasil. Se tiver alguma legenda, deve ser em algum site independente. E para resgatar o ano 1404 de graça, basta abrir o launcher do Ubisoft Connect no seu PC e procurar pelo banner do jogo grátis, tá? Ou simplesmente abrir essa página aí da Ubisoft, escolher a plataforma da Ubisoft Connect e depois fazer o login com a sua conta. Dessa maneira o jogo será registrado aí automaticamente na sua biblioteca, tá? A Ubisoft está comemorando aí os 35 anos aí nesse ano, né? 35 anos da Ubisoft. E temos aqui a página, infelizmente está tudo em inglês, como sempre a Ubisoft não coloca o português aqui, pelo amor de Deus. Daí você abre aqui essa página, ano 1404 e Story Edition, clica aqui no ícone do Ubisoft Connect e faz o seu login com a sua conta da Ubisoft. Ou simplesmente você vem aqui, abre a Ubisoft Connect no seu PC, vem aqui na aba principal de News e procura pelo ano 1404. No caso ele está aqui, ó, duas horas atrás, ficou de graça. Clica aqui nesse banner, aí você vai ser redirecionado e clica no botão claim ano 1404. Não sei porque está tudo em inglês aqui, Ubisoft. Vamos botar a galera do Brasil aí para trabalhar para traduzir essa página aí, pelo amor de Deus. Aí você clica aqui nesse botão e já era registrado aqui na minha biblioteca. Lembrando que eu vou deixar o link do game aí no comentário fixado, tá? No comentário fixado você cai aqui no meu site. Daí no meu site é só descer a página e clicar aqui, tá? Ano 1404 na Ubisoft Store. Lembrando que hoje à noite eu também vou jogar esse game de graça lá na Trovo, trovo.live.gameplayscasse, beleza? A live começa em umas 6 horas da tarde. Bom, agora vamos para as fuleiragens, né? No destaque dessa semana na It.io, também temos 3 jogos disponíveis para resgate permanente. Começando com Invitation, um interessante jogo de suspense e terror em 2D, no estilo clássico de point and click, no qual possui no máximo 25 minutos de gameplay. E é possível ser jogado também através do próprio navegador. Eu estou aqui na página do Invitation, aqui na It.io. Daí, mano, é só clicar aqui no botão Run Game, que ele vai começar a carregar. Você escolhe a língua, coloca inglês. Caramba, um joguinho indie desse com opção de legendas até em francês é bem interessante, né? Daí carregou aqui, você clica no Main Menu. Main Menu. O bom desse game é que você não precisa nem fazer um download, né? Você pode deixar aqui tela grande, aí começa aqui Start. Cara, só quero começar a jogar, vamos ver no que dá. Tá, daí depois de um tempinho aqui o game começou a rodar. Parece que tem um gráfico bem classicão aqui. E, cara, é um joguinho de point and click, ou seja, aparecendo nessa tela aqui, você tem que escolher aí o que vem a seguir. Tem que prestar atenção no game. Daí você vai clicando aqui, ele vai trocando de cenário. É um joguinho no estilo clássico de point and click, que vale a pena aí dar uma conferida, principalmente porque roda no navegador, né? Você não precisa nem ter uma batata gamer, roda no navegador essa fuleiragem. Seguindo aqui, manos, na It.io também temos aí de graça o Pizza Delivery. É um game com apenas um minuto de duração, no qual o objetivo é simples, entregar apenas uma pizza. É, e por fim também temos o Mr. Krabs Commits Arson. Sim, é a sequência direta do Mr. Krabs Tax Evasion, que eu só mostrei aqui pra vocês, onde dessa vez o objetivo é fraudar uma seguradora, executando a ordem 69 do manual do Siri Cascudo. Minha nossa cenoura, aonde é que chegamos, hein? Bom, lembrando que para resgatar esses jogos de graça aí, caso você tenha interesse, é só acessar a página de cada um deles aqui, procurar por esse botão aqui de download e clicar nele e começar a baixar, tá? Lembrando que o link também dos jogos estará aqui no meu site, jogos independentes de graça agora. Tá tudo aqui bonitinho já, dos três jogos. Dá uma conferida aí no comentário fixado, beleza? Bom, e agora vamos para algumas promoções aí com jogos por menos de 20 reais, começando com uma grande promoção da Deadleak na GOC.com. Lembrando que agora somos parceiros da GOC, hein? E caso você for comprar algum game nessa loja, peço que utilize os links da descrição. Lembrando que a GOC, ela oferece aí 30 dias de reembolso, dá pra comprar no Pix e você também tem o DRM free dos jogos, ou seja, você não precisa ficar online para jogar os games. Bom, começando aqui temos o Shadow Tax Blaze of the Shaggan, um excelente jogo de estratégia em tempo real, lançado em 2016, saindo agora por 8 reais com 90% de desconto, menor pra história que na GOC. Tá compensando muito esse game, ele é leve, roda em várias batatas tranquilamente e também tem legendas em português. Temos aqui o Iratus Lords of the Dead, lançado em abril do ano passado, um jogo muito bom de RPG em turnos, né? Que agora tá saindo na GOC por 14,99, 15 reais praticamente na versão base, 70% de desconto. Temos aqui também o State of Mind, um joguinho de aventura bem maneiro, baratinho aqui por 3,99, 90% de desconto. Esse game é bem leve, tá mano? Vai rodar algumas batatas gamers, é um game bem interessante. Também temos o The Long Journey Home, um jogo muito bonito de simulação e estratégia, lançado em 2017. Também tá bem baratinho por 4 reais, 90% de desconto, um jogo que vale muito a pena pelo preço. Também temos aqui o Iron Danger, um joguinho de RPG também, no estilo tático, né? Lançado em 2020, se eu não me engano. Tá saindo agora na GOC por 8 reais, 80% de desconto, menor preço histórico. E também tem legendas em português, deixa eu ver. Ih, eu acho que não tem legendas em português. A galera geralmente pergunta, Cássio, como é que eu sei que o game tem legendas na GOC? Bom, é simples, só abrir a página do game, descer um pouquinho e vir aqui na opção de línguas. Aí se tiver português, vai aparecer aqui nessa lista. Nesse caso, esse Iron Danger não possui aqui o português listado, então provavelmente não tem legendas em português. Aqui também avisa se tem conquista, save e nuvem, e também se é single player ou não, tá? Também temos aqui o The Phone A4, saindo por 3,69. E também o War Memories of Old. Cara, esse jogo é muito bom pelo preço, um joguinho de ação e aventura muito bom, saindo por 2,79. Esse game ficou de graça também na Epic, se eu não me engano, em 2019. É um game muito interessante, que vale a pena ir por 2,79 reais. E também temos aqui o Rala Rios, um joguinho de estratégia e simulação também, lançado em 2015, que agora tá saindo por 1,99, 90% de desconto. Joguinho muito interessante pelo preço que oferece também, tá? E antes que eu não me esqueça, também temos o Black Guards 2, saindo agora também por 1,99 da GOC, 90% de desconto. Clássico jogo de RPG. Lembrando que os links de afiliados da GOC estarão no comentário fixado, beleza? Bom, e agora vamos para a Steam. A Steam é o seguinte, ainda não temos tantas promoções interessantes nessa semana na Steam. E também sabemos que no final do mês, lá para o dia 20, vai começar a Winter Sale, né? Então até lá não teremos tantas promoções empolgantes. Mas nesse momento temos aqui o Rise e Sound of Rome, excelente jogo de ação no estilo Hack and Slash, puro tiro, porrada e bomba, lançado em 2014, saindo por 5,17. Acho que é uma das melhores opções nessa faixa de preço aí na Steam agora, 75% de desconto menor preço histórico. Também temos o X-Comb 2, que ainda está em promoção por 9,99, já mostrei para vocês. Temos aqui também o Battle Trauma, saindo por 14,49, joguinho de estratégia sobrevivência e multiplayer, lançado em 2019, joguinho muito interessante. Tem quase 10 mil jogadores simultâneos por dia na Steam e ainda está em acesso antecipado. Também temos o The Vagrant, saindo agora por 13,47, joguinho de ação em 2D. E também temos aqui o Need for Drive, Open World Multiplayer Racing, que é um jogo de corridas que é definitivamente muito melhor que o Velozes Furiosos, e não precisa de muito para ser melhor que o Velozes Furiosos, né? Parece ser um joguinho de corrida bem fuleirão aí. Tem até o Supra Novo aqui, pelo que eu vi, meu Deus do céu. Cara, interessante esse game aí, por 1,14 vale a pena, 50% de desconto e não tem cartas colecionáveis. E por fim temos a última chance do Super Land aqui na Steam, clássico jogo de puzzles e aventura, lançado em 2019. Super Land está saindo por 9,79. Eu disse a última chance, porque essa promoção aqui vai acabar amanhã, tá? Às 3 horas da tarde amanhã, no dia 7 de dezembro. Os outros jogos da GOK terão os descontos cerrados no dia 13 de dezembro e os outros da Steam no dia 16. E o Super Land é o único que acaba a promoção amanhã. Então corre aí se você tem interesse na Steam por R$ 9,74. Bom, rapaziada, essa foi mais uma segunda-feira fuleira de jogos grátis e algumas promoções interessantes. Comente aí embaixo o que você achou sobre os destaques de hoje. Lembrando que eu vou deixar no comentário fixado os links dos jogos grátis e também das promoções. E também tem live quase todo dia lá na Trovo, trovo.live.gameplayscasse. Beleza? Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like, compartilhe com os amigos e inscreva-se. Se for a sua primeira vez aqui na área, aviso vocês na próxima. E falou um grande abraço e até mais. Tchau, 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 tchau.